Então galera, hoje vou contar um pouco da história da marca Polyvox, como introdução a análise e testes de potência do receiver mais popular da marca, o PR150. Se inscreva no canal para novas histórias, testes de potência e observações técnicas sobre aparelhos eletrônicos que você só vê aqui no Ser Eletrônico. Então vamos lá! A Polyvox é uma empresa brasileira fundada por ex-funcionários da Gradiente e rapidamente se tornou a principal concorrente dessa marca, passando ambas a dominarem o mercado de aparelhos de som no Brasil. Em 1978 a Polyvox lança a linha 5000, que contava com módulos de pré, potência, rádio, tape e toca discos de vinil que podiam ser comparados com o que havia de melhor no mundo em matéria de áudio. Vale a pena dar um pause no vídeo e curtir a matéria publicada pela revista som 3 em 1979. Para vocês terem uma noção, o módulo amplificador dessa série, o PM5000, tinha quase o dobro da potência de seu concorrente, o Model 360 da Gradiente. Coincidência ou não, no final do mesmo ano, a Gradiente com mais capital e visão de mercado compra a Polyvox e passa a utilizar esse nome apenas nos aparelhos de mais baixo custo e qualidade até ele desaparecer totalmente no início dos anos 90. A Polyvox voltou a produzir caixas Bluetooth em 2017, mas o site oficial não traz nenhuma informação a respeito de sua independência ou não da marca Gradiente, que após séria crise em 2008, voltou à ativa, inclusive revivendo alguns clássicos do passado, mas isso é matéria para outro vídeo. Vamos agora conhecer o PR150, aparelho intermediário e muito famoso da Polyvox. Ele conta com rádio AM e FM de amplo dial e grande sensibilidade, com VUS indicadores de nível de recepção e sintonia, entradas auxiliar, tape deck, toca discos e microfone, com volume independente e LED indicador de nível. Destaque para o equalizador de 7 bandas, em vez de potenciômetros para controle de graves e agudos, que era um grande diferencial desse aparelho. Aqui vemos o transformador de força do tipo convencional e os capacitores de filtro da fonte. Nesta placa, além dos retificadores e reguladores, estão os integrados responsáveis pela pré-amplificação e equalização de áudio. Esse emaranhado de fios faz a interligação dos potenciômetros deslizantes do equalizador. Esta é a placa do rádio, interligada a um módulo de sintonia que utiliza um capacitor variável do tipo dielétrico de ar. E, finalmente, nesses dois módulos estão as saídas de som, com dois transistores bipolares por canal, fazendo o estágio final de potência. Vamos ao teste de potência, com carga resistiva de 4 ohms e sinal de 1 kHz. Com 10% de distorção, que é o usual atualmente, chegamos a 95,8 watts por canal. Mas quem comprava esse tipo de aparelho queria qualidade. Portanto, vamos refazer o teste até o limiar de ceifamento da senoide. Música 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 Cerca de 60,8 watts RMS, com distorção menor que 1%. É, galera, realmente é um aparelho de som que deixa saudade a todos de uma época em que os equipamentos eletrônicos eram feitos visando a qualidade e durabilidade. Mas que, por outro lado, custavam uma verdadeira fortuna aqui no Brasil. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para não perderem novos testes. E fiquem todos com Deus. Música 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 Música